Hoje bateu a saudade da gente É que seu lado tá com a massa quente Nosso braço é a banda tão recente Xerra, que está beijando na boca Xerra, que tá girando outra roupa Eu sei que você me paga em volta Imagina se você bater na minha porta E agora eu vou te engraçar Hoje eu não volto pra você Mas nunca, mas nunca Diga nunca Amanhã sempre dura E agora eu vou te engraçar Hoje eu não volto pra você Mas nunca, mas nunca Diga nunca Amanhã Feito na guitarra Fecha o nosso parceiro Rogério Cárden Com a filha E pronto, obrigado Por essa linda canção Pra você ver Hoje bateu uma saudade da gente É que seu lado tá com a massa quente Nosso passado tá com a massa quente Xerra, que está beijando na boca Será que está tirando outra roupa Eu sei que você me paga em volta E agora eu vou te engraçar E agora eu vou te engraçar Hoje eu não volto pra você Mas nunca, mas nunca De cara, de cara, de cara, nunca Amanhã sempre dura E a nossa vida continua Música Música A CIDADE NO BRASIL